Salve pessoal, mais um vídeo para vocês, vocês me pediram muito então resolvi trazer para vocês como vocês irão fazer o gol de letra, eu fiz a parte 1, a parte 1 teve bastante acesso e teve muita gente falando que não conseguiu fazer aquele gol, então resolvi hoje pegar e ensinar isso a vocês, é bem fácil então vou fazer aqui no treinamento e vou escolher um jogador, vou falar qual é o jogador melhor para vocês fazer esse tipo de gol, vou comprar aqui o Neymar, lembrando que isso aqui é um mod de dinheiro infinito mais todos os jogadores desbloqueados, eu estou usando esse aqui porque eu não ia ter como usar o Messi se eu usasse o normal, então estou usando esse aqui que é melhor, eu vou usar aqui o Messi, cadê o Messi, eu vou colocar o Messi aqui, o Ronaldo aqui no lugar do Dybala e o Neymar aqui no lugar disso aqui, eu vou colocar o Dybala aqui, porque o Dybala joga bem e vamos lá, vamos para o treinamento, menu, treinos, a primeira parte teve muito acesso, até desacreditei o tanto de acesso que teve, vou trocar a câmera, vou colocar configurações do jogo, vou colocar bola e vou deixar 0%, fica bem mais fácil para você fazer os dribles, dois, aqui ó, só para o time espalhar, vou meter um bico para o lado aqui, só para o time espalhar tudo, pronto, o time espalhou, esse aqui é o Neymar, esse aqui é o Messi, vamos tentar fazer o primeiro gol de letra aqui, o goleiro está em mim, uma letra, primeira letra a gente vai conseguir, vamos tentar mais um pouquinho aqui, fazer mais uma letra, de novo, esperar o goleiro sair em mim, opa, não saiu, não deu certo, essa segunda não deu certo, vamos tentar mais outra aqui, olha o Messi novamente, o Messi não está carregado hein gente, mais uma letra, vamos ver aqui se a gente consegue mais outra, agora eu vou ensinar a vocês como que vocês vão fazer, vocês vão pegar aqui ó, opa, de quanto que eu vou pegar, cadê o de bala, o de bala carregado é mais fácil da letra ainda, o Neymar, vou escolher o Neymar eu consigo, o Neymar também está mais morto que tudo, aqui vocês estão vindo aqui ó, na direção do gol, vocês vão esperar o goleiro vir em vocês e vão dar um tapinha para cá ó, isso dá um tapinha para o lado sabe, ou para cá, só um tapinha, você dá um tapinha para cá, aperta o C e volta para cá ó, dá um tapinha para cá, aperta o C e volta para cá, mas tem que ser bem rápido, tipo cadê o de bala, cadê o de bala aqui, o de bala está carregado então fica fácil fazer o gol de letra, agora eu vou sair vocês, letra, não tem como errar pessoal, muito fácil, agora o outro está com o Messi, o Messi, mesmo que o Messi não está carregado, ele não está no 100, vamos ver, espera, agora ele saiu em mim, agora ele saiu ó, letra de novo também, 3 letra seguida, vamos tentar mais outra aqui ó, vamos lá com o Messi novamente, quando ele saiu ó, mais uma letra, a diferença é que ele carregado é mais que você tem mais chance de fazer o gol, quer ver ó, vamos ver o de bala aqui, agora o de bala carregado ó, vai de bala, o goleiro vai sair vocês, joga para o lado, eu errei, isso aqui eu errei, mas você pode ver que acertei a maioria ó, vem cá de bala, vamos lá de novo, sai goleiro, mais uma letra, mais uma letra, é uma letra atrás da outra aqui, que não perdoa, mais uma letra, não importa o jogador ó, todas é fácil, mais uma letra, pode tocar para o Messi, vamos lá S, e o Messi não está com a cavidade carregada ó, mais uma letra, bom pessoal, se vocês gostou do vídeo, se esse vídeo ajudou vocês, espero que vocês possam deixar o seu like, agora se não ajudou vocês, bom eu acho que ajudou então, se não ajudou também dá like aí para ajudar meu canal a crescer, e fiquem com Deus aí, que Deus possa abençoar vocês, e até o próximo vídeo se inscreve viu, se inscreve no canal, fui. Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.